Estou aqui em Taitei. Este aqui é um restaurante temático de banheiro. Então a comida é servida em mini banheiras e mini privadas. Bom, vamos lá ver como é que é o ambiente interno. Aqui as pessoas sentem privadas. Bom, minha comida já chegou, agora vou comer. Bom, vamos lá. Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.